Vamos lá, vamos começar, James Joplin, vamos ver aqui, está tudo ok, vamos ver, vamos Vamos acordar, James Joplin, Stock, vamos lá, vamos ver o que está o lighting, vamos lá, se imarrão, vem com a Eva, vamos lá, chegou, beleza, bom dia a todos, Irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do mundo, estamos aqui acordando com o James Joplin hoje, certo, esse é mais uma live do programa Alvorada Estradeira, todas as manhãs, às 7 da manhã, de segunda a sexta, a partir da semana que vem, começar às 6 e meia da manhã, tá, certo, Quem está falando aqui é o locutor Marco, da Fale Souza do Miradio, a Rádio do Motociclistas, certo, quero desejar a vocês um ótimo dia, um bom início de dia, nessa quarta-feira, tá, Um abraço aí para o pessoal que está chegando aí, ó, o Glauco Gamieri, a Desirê, a Dra. Desirê, lá de Rosário do Sul, o Eduardo, a Magali, a Amanda, lá de Espumoso, do motogrupo Capa Preta, e o A Pereira, Phil Wells, tá, o Glauco também é lá de São Paulo, tá, Forte abraço pessoal de São Paulo, dos Falcões, nosso grupo Falcões de São Paulo, pessoal, é o seguinte, hoje é dia 26 de agosto, 26 de agosto de 2020, Vou começar aqui com o Boletim do Tempo, hoje tem, vou falar sobre a Yamaha, tá, falar sobre uma moto, uma dica de moto aí da Yamaha, e também a história da Yamaha, Cada dia eu estou abordando agora, a outra foi a Kawasaki, né, hoje vai ser dia da Yamaha, eu vou falar só, dar uma dica de moto, de Yamaha, no zero, Eu sempre trazendo aqui dica de moto zero para vocês, tá, as motos saindo de linha, eu vou começar a falar depois, tá, nesse momento eu vou falar só das motos zero, Para quem está começando no motociclismo, quer gastar bastante dinheiro, quer gastar pouco dinheiro, quer pegar uma moto bacana para não ter problema na estrada, Então eu já falo do moto zero, para não ter problema aí, certo? Previsão do tempo para Santa Maria e regiões brasileiras, vou machucar o volume aqui um pouquinho, tá, Santa Maria, então, a mínima hoje é 16 graus, atenção, pessoal, os motoclubes e motodrupos de Santa Maria, tá, A mínima hoje vai ser 16 graus e a máxima de 28, amanhã, pessoal, vai chover, tá, então o pessoal vai pegar a estrada, O pessoal quer lavar roupa aí, quando a pandemia está preso em casa, tem que lavar roupa, né, cara, até nós temos que fazer isso, certo? Hoje, pessoal, sol com algumas nuvens e não chove, amanhã chove bastante, vamos ver no boletim de amanhã, tá, Então, ó, sul, região sul, vem solarado para os três estados, vento forte, litoral, atenção pessoal que está no litoral, Aquele ventinho lateral que pode derrubar a moto aí, né, só que está na 101, na 116 aí, próximo ao litoral, Se preparem que vem vento hoje, tá, região sudeste, vento muito forte, litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, O mar vai estar de ressaca, tá, pra dar esse vento, ciclones se formando na frente dos dois estados, tá, Demais áreas tudo firme, tá, pessoal da região centro-oeste, tempo firme o dia todo, tá, Com o período das queimadas, né, pessoal, está terminando já essa época aí, das queimadas. Região nordeste, ventos fortes, litoral da Bahia e chuva no litoral de Sergipe e Alagoas, atenção Sergipe e Alagoas, tá, E na região norte chove em Roraima, norte do Amazonas e do Pará, certo? Hoje é uma história, pois são os aniversariados, quem faz aniversário no dia de hoje, tá, Hoje seria, hoje, dia 26 de agosto de 1910, nascia a madre Tereza de Calcutá, tá, A religiosa indiana, faleceu em 1997. Na data de hoje, também, em 71, tá, nascia a atriz mexicana Thalia, tá, A atriz e cantora mexicana Thalia nasceu no dia de hoje, E também, na data de hoje, em 1980, nascia Macaulay Culkin, tá, ator norte-americano, Aquela criança do filme Esqueceram de Mim, Sabe o Loirinho, aquele que fica perdido, esqueceram, né, Uma família tão grande, esqueceram, né, no Natal, tá, é o Macaulay Culkin. Esse Macaulay Culkin tá cotado pra ser o próximo Coringa. O pessoal aí do cinema, gosta de cinema aí, não sei se vai vingar, né, Mas também o Edward, não tem o vampiro aquele agora, é o Batman? Vocês viram o trailer do Batman novo? Olha lá, tá legal, gostei, o ator se surpreendeu mesmo, tá, Tá o Batman convincente, Batman detetive aí. Fatos no data de hoje, no dia 26 de agosto. Na data de hoje, em 1542, Francisco Orellana saía do Peru, tá, E navegou todo o Rio Amazonas até o Oceano Atlântico, Era um desbravador aí, tá, então em 1541, O Francisco Orellana navegou o Rio Amazonas alcançando o Oceano Atlântico. Um forte abraço aí pro Gilmar de Carvalho, seja bem-vindo Gilmar, bom dia, tudo é bom? Tá, o pessoal que tá lá no Facebook, se manifesta aí, dá a sua opinião, Seja que participa aí do nossa live. O pessoal que tá no YouTube também, registra aí a sua participação, Deixa o seu joinha, tá, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Bom dia, estradeiros, é aí Gilmar, valeu cara, obrigado pelo bom dia, valeu. Olha aqui ó, continuando, na data de hoje também, em 1791, Em 1791, John Fisher recebe a patente nos Estados Unidos do barco a vapor. Esse cara aqui foi o primeiro cara a construir o barco a vapor nos Estados Unidos, certo? E também pra encerrar, na data de hoje, em 1883, A erupção do vulcão Krakatoa, Ocorre destruindo quase toda a ilha de Krakatoa, tá? Isso aqui tem até filme disso. A erupção da ilha de Krakatoa, que foi em 1883, na data de hoje, tá? Certo? Foi lá na Oceania, Na região do Pacífico ali, tá? Feriados hoje, ó, Tem cidade de aniversário hoje? Tem! Vai mandar um forte abraço pessoal de Campo Grande, capital do Mato Grosso, Do Mato Grosso, Do Sul, tá? Pra aniversário, hoje é aniversário da cidade da capital, né? Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Forte abraço pessoal de Campo Grande, tá? E aniversário também de Navegantes, Santa Catarina. Tem uma festa bacana lá em Navegantes, tá? Um forte abraço pessoal aí, de Navegantes, tá? E outra coisa curiosa aqui, que no dia de hoje aconteceu, ó. Dia das Forças Armadas da Turquia. Lá é feriado hoje. E é comum ocorrer algum ataque deles, Quando é aniversário desse aniversário das Forças Armadas. Espero que não, né? É tradição, lá. Teve um massacre dos armênios há uma época nessa data de hoje. Espero que não aconteça nada hoje. Vamos pensar positivo. Pessoal, hoje eu vou falar da moto Yamaha. Eu sempre escolho uma moto pra falar aqui na manhã, né? Na data de hoje, eu escolhi uma moto que eu já tive. Bacana. Pra quem tá começando aí, atenção. Novos motociclistas, querendo pegar estrada. Claro, quer uma moto que não vai me deixar na mão. Que seja econômica. Que seja barata, né? Eu trouxe uma moto de R$70 mil. Hoje eu vou trazer uma moto em torno dos R$18 mil, tá? Que é a Phaser 250 ABS modelo 2021, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no Facebook uma fotinho dela, tá? Um modelo novo, certo? Então a Phaser é uma moto boa pra quem tá começando, né? Acima de 150 cilindrados. É uma moto que não vai te deixar na mão, tá? Eu vi o comparativo entre a Phaser, a CB500 e a... A Phaser 250, a CB300, tá? Da Honda e também a Twister 250 da Honda. Das três aqui, menos gasto de combustível é a Phaser 250, tá? Certo? Então olha aqui, ó. O que ela traz de novo? Essa Phaser 250 ABS modelo 2021. É muito mais segurança e controle nas freagens e qualquer situação de tipo de piso. Sabe que a moto, a Yamaha, não precisa de segurança, né? É? Tu só senta nela e amarra. Nada a ver. Olha pra largar essa aí. Ó, farol lanteras de LED, tá? Maior segurança e tecnologia. Painel 100% digital. Não tem aquele do ponteirinho, aqueles dois... A amarra antiga que eu tinha, por exemplo. Tinha dois, duas, dois ponteiros. Agora é todo 100% digital. O farol não é aquele mais redondo. É o farol mais moderno, tá? Painel completo com indicador de consumo instantâneo e uso do médio do combustível, tá? É um amor. Então, Metallica. Tá, vamos lá. Aqui, ó. Motor, então, 250 cíndados e amarra. Confiabilidade do motor e amarra. Vem nas cores vermelha, azul e preto, tá? Essa é a Yamaha. Aqui tem a parte técnica. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo depois. Explicando direitinho quais são algumas coisas que tem, ó. Posso falar aqui. Refrigeração a ar, tá? Potência de 21,3 cavalos, tá? Deixa eu ver aqui o... Se ele dá, se é 249, se ele dá, se ele dá, se é 250. Eles falam. Falta um pra mais aí, né? Tá? O tipo de combustível, gasolina e etanol. Ele é... É os dois, tá? Pode usar tanto a gasolina como a etanol. Aqui é o sistema de freio ABS. É disco hidráulico. Deixa eu ver aqui mais aqui. Fala balança traseira do Monocross. É só uma mola. Ficção traseira. Custo dela? Sem o frete, tá? Zero. Essa moto zero. A Fazer 250 cilindradas. ABS modelo 2021. 17.190. Tá? Sem aqui o frete, tá? Vamos dizer um 18.000 que vai gastar. Mais um frete. Qualquer parte do Brasil vai gastar um 18.000 pra essa moto, tá? O link dela eu vou deixar logo embaixo, tá? Certo? Aqui na parte do Facebook e no YouTube também. Vou deixar ali o link pra vocês verem ela completa e enxergar ela direitinho. Bom, já que estão falando de Yamaha, eu vou trazer pra vocês agora a história da Yamaha. Contar a história, como é que surgiu a empresa e tudo mais. Bom, olha aqui, ó. Vamos aqui. Segundo a informação que eu tenho, o nome usado pela Yamaha Motors é origina-se do nome Torakuzu Yamaha. Fundador da companhia matriz Nippon Kagaki, tá? Que seria a Yamaha Corporation. O Torakuzu nasceu em 1851. Seguinte aqui, ó. Vou botar a história dele. O cara, em 1851, no Japão, imagina como é que era a vida lá. Esse Torakuzu Yamaha, ele era perito em mexer com... Ele era tipo, na aldeia dele, era tipo um conserta-tudo, tá? Aí um dia apareceu lá, o pessoal da igreja apareceu com um órgão. Pra consertar um órgão, esses órgãos com ar, antigo, a vapor. Ele não sabia nada sobre órgão. Aí o que ele fez? Ele pegou o órgão, desmontou todo ele e consertou, tá? Mas aí o que ele fez? Ele pegou papel e desenhou todo o órgão. E ele falou, vou fazer um órgão de madeira, tá? Ele, o primo dele, já tá aí de fazer um órgão de madeira. E fizeram. Aí eles assim, tchê, vamos vender esse órgão agora. Ah, mas onde é que nós vamos vender? Bom, tem uma universidade aqui perto. Naquela época o Japão tava se dinamizando em termos de indústria, tava crescendo, né? E aí o que nós vamos fazer? Vamos investir, vamos vender esse nosso invento, esse órgão que a gente criou. Chegaram na universidade lá, só que era o seguinte, eles botaram num pano. Olha só, pegaram todo aquele órgão desmontado, né? Botaram uma barra de madeira assim, amarraram nos cobertores que eles tinham e foram a pé 122 quilômetros. A pé. O seu Toracuzi, a amarra e o primo dele se foram. Carregando no braço, cara. Não tinha... Lembrando que o Japão naquela época não tinha estrada soltada, né? Tudo na cavalo e tudo mais. Chegaram lá em 1857, isso aqui foi depois, foi em 1887. Chegaram na universidade lá e aí, bom, nós queríamos vender esse órgão que a gente criou. Eles montaram um órgão, o órgão não funcionou direito, tá? Aí o professor que eles mostraram, não tem como nós comprar esse negócio, não funciona esse órgão que vocês criaram. Mas o professor lá da universidade falou assim, não, vocês vão entrar na universidade, já terminaram o ensino médio, terminamos. Então tá, vocês vão fazer agora a faculdade e a missão de vocês é fazer esse órgão de vocês funcionar. Aí eles fizeram a faculdade lá, na mecânica, né? E criaram o órgão e o trabalho final foi o órgão, né? E logo depois que eles saíram, conseguiram investimentos dentro dos próprios professores ali, pessoal que trabalhava na universidade, pra criar uma empresa, tá? Que era a Yamaha, com o nome dele, que a princípio não fabricava moto. Olha, preste bem atenção, não fabricava moto. Ela fabricava piano e órgãos, que era tanto... Agora tu vai no cima da Yamaha, qual é? Tu vai no teu tanque da tua moto, tu tem a Yamaha aí. Tem três... O nome daquilo ali é diapasão, tá? É tipo um U, assim, tá? E um cabinho aqui embaixo, tá? É diapasão. É uma peça que tem no órgão, tá? O órgão, o piano, tem os diapasões. Então tu tecla, aquilo lá vibra, tá? E cria um som, tá? Então são diapasões. Então, três diapasões. O que são três diapasões cruzados no outro? Eu já vou explicar por quê, tá? Então o símbolo da empresa Yamaha já começou com aquele símbolo lá. Então tu vai ver o teclado, tem o teclado Yamaha. Tem teclado Yamaha, tem piano Yamaha, tá? Então já é dessa época aí, quando o Toracuzi Yamaha trabalhava só com piano. Qual era o foco da empresa? Eram dois, tá? Ter um piano e um órgão em cada colégio no Japão. A ideia dele era essa. Só que... E era forja. Por que que é três diapasão? Falei aqui, ó. Três diapasão que é o lema da empresa. É os três braços da empresa, tá? Os três diapasão representam a produção, o marketing e a tecnologia. Que nem a feiticeira falava. Não é magia, é tecnologia. Quem lembra dessa propaganda aí? Então Yamaha são três diapasões cruzados. Simbolizam os três lemas da empresa. Produção, marketing e tecnologia. Tá? Que era voltado só pra piano naquele momento. Bom, aí começou a segunda guerra mundial. Tá? Então nos Estados Unidos, como no Japão, na Alemanha, tudo que tinha de indústria, no mundo todo era assim, ela começou a ser voltada pra guerra. Então Yamaha, de pianos e órgãos, tá? Começaram a fazer... Como era a indústria... Tinha toda uma base de indústria, né? Eles começaram a fabricar motores para o exército japonês, tá? E para o exército... Para a marinha japonesa também. Dentro de tudo que eles fabricavam, fabricavam motos, tá? Aí que a Yamaha foi entrar na parte de motos, tá? Eles precisavam de motos, como tinha pouco combustível, Antes do embargo ali dos americanos, O todo do país ganhou 80% do combustível Consumido no Japão, vindo dos Estados Unidos, certo? E eles precisavam de uma moto que fosse econômica, né? Quando teve o embargo, parou de vir combustível dos Estados Unidos logo depois, Um pouquinho antes da guerra, começar, Eles foram pra China pegar combustível, né? Invadir a Coreia, uma série de países ali. E eles precisavam de uma moto que fosse econômica, Pra levar o combatente de forma econômica. Aí a Yamaha começou com esse intuito de fazer motos econômicas, tá? Que andassem vários quilômetros com pouco combustível. Então aí começa a evolução da Yamaha. Tanto que a Phaser, ela é econômica, se for ver, tá? Depois tem o lance da Phaser que eu já vou contando aqui. Outra coisa, tinha que ser uma moto robusta, Uma moto que aguentasse o terreno acentado. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, Nem todos os Estados do mundo eram pavimentadas, como agora, né? Então tinha que ser resistente, E tinha que ser uma suspensão boa, né? E tinha que ser econômica. Então o tema da Yamaha, até hoje, é esse. Tá? Devido à questão da guerra. Terminada a guerra, a companhia começou a ganhar investimentos, Capital vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos prestou muito dinheiro pro Japão, Depois do pós-guerra. E a Yamaha cresceu em função disso. Então tinha uma demanda muito grande por veículos pra transportar a população, tá? Aí começou, as motos eram mais baratas que um automóvel. Então as motos da Yamaha começaram a ser muito fodidas. Por quê? Eram mais baratas que a Honda, com a Honda, que foi existindo um pouquinho depois. A Kawasaki tinha, mas não tinha os motores, eram motores maiores, não tinha essa tradição, né? Não começaram com motos durante a Segunda Guerra Mundial, foi evoluiu um pouco depois, já nos anos 50. Então a Yamaha começou o primeiro fornecedor de motos, produzindo nacional no Japão, deles lá, Que tinha já uma demanda, já durante a Segunda Guerra Mundial. Então já tinha uma fábrica de motos dele, da Yamaha, durante a guerra. Então a tradição da Yamaha já começa aí. É a primeira de todas a produzirem motos. A Kawasaki é a mais antiga, que é a Yamaha, porém, a Yamaha já fabricava motos durante a Segunda Guerra Mundial. A Kawasaki não, não tinha se envolvido com motos ainda, tá? O forte dela era navios, construção civil, estradas, né? Aviões, que eu falei da Kawasaki ontem. Olha o vídeo de outro, da Kawasaki, eu falei lá, tá? Olha aqui, ó. A Yamaha Motor Company, inicialmente fazia parte da Nippon Kagi Corporation, tá? Que foi fundada por Kishi Kawawaki, tá? Em 55, tá? Aí como sucedeu, como a origem era o nome Yamaha, que o cara criou o órgão e tinha o diapasão, toda aquela regra, né? Produção, marketing e tecnologia, eles voltaram a ser Yamaha daí. Ele conhecia a missão ardente de um jogo de bom coração, era a responsabilidade do líder corporativo melhorar a performance da companhia. Só que daí eles se deram conta o seguinte, as motos eram boas, eram econômicas, eram baratas, por que que não vender isso pro mundo? Aí começou o pós-guerra, ali nos anos final dos anos 50, começou, na metade dos anos 50, começou essa ideia, vamos vender essas motos baratas pro mundo, tá? Certo? Inclusive a Yamaha e a Honda, depois mais adiante, nos anos 70, 60, foi expulsada por uma crise na Harley-Davidson, tá? Nos anos 80, começou a entrar essas motos baratas, econômicas, dentro do mercado americano, né? Eu falei da Kawasaki ontem, aquela série chips, né? Era tudo Kawasaki, que eu falei pra vocês ontem, né? A Yamaha também foi, tá? Ela entrou em mercados que ela não ia antes. E o pessoal comprava por quê? Porque era moto barata, mas a Yamaha, era barata e econômica. Aquelas scooters, né? Eram muito famosas durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal gostava, o mundo todo, aquelas vespinhas que tinha na Itália, né? Vou falar da vespra mais adiante, tá? Populizou na Itália e depois quando chegou os japoneses, vendo que esse mercado tinha, esse mercado, mas não tinha motos em grande quantidade, começaram a produzir em grande quantidade pro mundo todo, tá? Tiveram visão. Ó, a produção começou então em janeiro de 1955, tá? E em fevereiro, a questão em primeiro de julho, ele começou a se falar da, da, de toda a empresa, né? A produção em massa, o exterior começou em 1955, tá? Até então eles fabricavam só moto pro Japão. Aí começaram a se dar conta, o bom, o bom, expandir pro mundo todo, tá? Eles faziam, aí como é que eles promoviam isso aí? Faziam corridas, né? Promoviam corridas, ó. A fundação, foi em julho de 1955, a equipe Yamaha fez a terceira corrida subida ao Monte Fuji, que varreu os primeiros lugares de competição. Sucedeu porque era uma moto resistente econômica e não quebrava, né? Aqui depois surge a Yamaha, vai ter também uma forte ligação com o Cross. Começar a desenvolver motos voltadas pra pista, como é que se chama mais detonada, assim, não asfaltada, né? Até hoje a Yamaha tem tradição com o pessoal, a intenção é o pessoal que curte motocross aí, né? É difícil ver uma moto da Honda. Tem as motos Honda também. Mas a Yamaha, né? Ela entrou essa, até hoje a suspensão é melhor, né? São motos resistentes, econômicas, tá? Ela vem já de um caminho, já de longa data. Começa lá na Segunda Guerra Mundial. Das três, Kawasaki, Yamaha e Honda, a Yamaha é a mais antiga em termos de construção de motos, tá? A Kawasaki é a mais antiga em termos de empresa, mas a Yamaha é a mais antiga na questão de construção de motos. Ela tem mais tradição, ou seja, tem mais estrada que as demais, tá? Amanhã eu vou falar da Honda, tá? Hoje eu tô falando da Yamaha, mas amanhã eu tô falando da Honda. Então, lembre-se, quando eu vi aqueles três diapazão, tá? Que lá não é... Não é... O pessoal fala que é um símbolo japonês dos ninjas, não tem nada a ver, tá? Que lá foi produzido, são diapazões, que são peças de teclado, tá? E simbolizam, são três diapazões cruzados. Significa produção, marketing e tecnologia. Olha só, que bacana, né? Aprendemos alguma coisa hoje sobre a Yamaha, né? Porque simbologias que eles usam muito, certo? Então, tu olha o símbolo. A Honda tem aquela asa, vai ter motivo também. Eu vou falar amanhã, certo? Mas por enquanto é isso. E a Yamaha, então, uma empresa que... Enquanto que a Kawasaki se focou mais em motores com alta potência, alta performance e velocidade, A Yamaha se focou mais na questão da resistência e também do consumo, tá? Então, são motos que tem uma resistência e suspensão, né? E trabalhei em vários terrenos aí, mas acidentados. E também a autonomia dela. E pode pegar qualquer moto Yamaha. Sempre vai ser mais econômica. Isso é uma coisa que eles tem lá de longa data, tá? Eles são, não é uma moto potente, mas é eficiente em termos de consumo, tá? Pessoal que tem a Yamaha aí, pô, você manifeste aí. Manda um abraço pra gente. Eu tive a Yamaha, tá? Eu tive a Faze 250. É excelente a moto. Recomendo pra quem tá começando. É uma moto de fácil aquisição. Não é uma moto cara em termos das demais, tá? Eu aconselho com PH0. Por quê? Ah, mas moto usada é boa, claro. É barata, né, cara? Se fizer uma revisão direitinho, pode comprar. Ela tá R$17.000 pra comprar. R$18.000 que vai gastar numa Phaser. R$150,00 modelo 2021. Porém, os modelos mais antigos a gente consegue por faixa de R$7.000, R$8.000, dependendo do Estado. Sempre, pessoal, revisando. A questão lá no Departamento de Estado de Zerodário, a questão como é que tá a situação dela, do Lundetran, né? Então, se tá tudo aqui, os documentos, né? Se é uma moto antiga, né? Então, vê os documentos, como é que ela... Se ela foi detonada em corrida. Que pega muito a... A Faze 250 é pra dar pau, né? O pessoal diz aí. O pessoal gosta de detonar, acelerar. O pessoal gosta de ter corrida. E não tem muito dinheiro, pega uma Faze e detona, tá? Então, olha, dá motor, leva lá pro seu mecânico, dá uma checagem, certo? Então, toda moto usada tem que fazer isso. Fazendo um mecânico de confiança e ver o que tá acontecendo lá. Se a moto tá ok, pra não acontecer acidente da estrada. Eu sempre repito pro pessoal do Motoclube, o pessoal do Motoclube que tá me vendo aí, forte abraço, tá? Fazer o que eu exijo lá sempre. Tá com a moto em dia, temos documentos, né? Documentação, habilitação, o registro da moto, tudo tem que tá ok pra pegar a estrada. Então, vai sempre viajar pra se incomodar, né? Faz esse caso. Vai sempre pra lazer, pô. Então, vai sempre pra divertir lá. Agora, tem os motoclube que tá voltando. Pessoal, a pandemia tá terminando, tá? Eu vi agora no jornal Agora de Manhã, na Veja, que já tá terminando, tá diminuindo o número de óbitos por semana. Então, é uma boa notícia. Já faz duas semanas que tá caindo o número de óbitos aí, tá? Então, vai terminar essa história. Nós vamos começar a voltar agora em outubro, se Deus quiser. Tá? Final de outubro aí, novembro, já vamos estar na estrada de novo, tá? E se é isso, basicamente, sobre a Yamaha, tá, pessoal? Graça, não tá terminando. Quero mandar aqui um abraço, ó, pro pessoal lá de Cruz Alta, pra Gisele Aglades, né? Que tem lá uma hospedagem, hotel e pub, tá? Então, se tu tá viajando, passando pela... Ali pro Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Ah, eu quero tomar uma cerveja, quero descansar. Tá cansada a viagem. Aí procura lá, as nossas amigas, o endereço delas aqui, ó. Avenida Barão do Rio Branco, número 576, em Cruz Alta, tá? Falar com a Gisele e com a Gladys. Ela tem um pub lá, pra quem quiser comer, tipo uma refeição, tem comida lá. Ah, mas eu quero pousar aqui em Cruz Alta, tô muito cansado, peguei uma viagem de mais de 700 quilômetros. Beleza, tá? Só falar com as lojas, tem pouso. Nove horas da noite, fecha o bar. E aqui lá vira uma hospedagem. Tem banheiro, pra tomar, tem chuveiro quente, tá? Tem barraco, pra tu botar tua barraco, tem lugar pra tu botar tua moto, dentro do bar. Na parte de trás do bar, lá tem uma área enorme, tu pode encampar lá, tranquilinho. Paga ali uma 10 reais pra pousar. 10 reais, pessoal. Com direito a banho. E café da manhã, as lojas já serviram pra fazer o café da manhã legal pra você. Tem lareira, pessoal que tá me vendo agora, né? Hoje tá quente aqui no Rio Grande do Sul, mas daqui a uns anos faz refeio de novo, tá? Tem lareira, tem fogão a lenha. Olha só que bacana, tá? E depois pega a estrada de novo e volta pra casa, meu amigo, tá? Tem cerveja artesanal, tem mesa de sinuca, tá? É um bar completo, como tu possa imaginar. Além do acolhimento das meninas, que vai ser bem legal, tá? Certo? A Gladys lá, ela promove o Moto Mulher, porque não sabe, na cidade, agora diz que é itinerante, né? Tem várias cidades, ela tá fazendo isso aí. Certo? Então, há uma dica pra vocês. Vou deixar aqui o telefone delas, tá? Da Gisele. Aqui a região é 55, mas lá ela tem o telefone 54, ó. É 54-999-16-5563, tá? Falar com a Gisele, esse é o telefone do WhatsApp dela, certo? Repetindo aqui o endereço, fica na Avenida da Barão do Rio Branco, número 576, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Um forte abraço aí, Gisele Gladys, aí. Eu sempre fazendo o comercial de você, certo? Lembrando aqui, ó, o pessoal que tá em São Paulo, tá? Tá em São Paulo. Tá confirmado que vai... Parece que vai acontecer mesmo. Quando as eleições, os caras vão liberar aí. A pandemia vai diminuir, né? Então lá em São Paulo vai ser obrigatório, acho que eles vão ter que fazer isso. Tá confirmado pra nós aqui, que bem passaram, dia 30 e 31 de outubro, 1º de novembro de 2020, o 23º Encontro Nacional de Motociclistas em Leme, São Paulo. Atenção, Leme, São Paulo, pessoal de São Paulo aí. Um forte abraço. E aqui no Rio Grande do Sul, ó, nos dias 13, 14, 15 de novembro, tem o 6º Moto Rock Condor, em Condor, Rio Grande do Sul, aí, Rogério Nau, tá? Um forte abraço pra todo mundo aí. A entrada é 20 reais, tá? Não vai adiantando, certo? Tem lugar pra acampar, vai ter show, vai ter todas aquelas coisas que tem em moto em ponto aí, né? É bacana. Vai ter um sorteio entre amigos, dia 14. A sorteio, se não me engano, é uma moto lá. Compre lá, chega a compra, tem ingresso. Tem café da manhã, tem janta, tem churrasco, tem calda, aquelas sopão na madrugada, entre sexta e sábado ali, pra que o cara se aguentar em pé, como os outros, tá? Vai ter caneca personalizada pra quem participar, quem paga os 20 reais. Tem troféu pros participantes, tem troféu pros homenageados. Vai ter boate nos 80, bailão Galdério, o pessoal gosta do bailão aí também. Vai ter exposição, vai querer comprar colete, vai ter lá exposição. Capacete, toda aquela... Tudo que o motociclista precisa, tá? Vai ter praça de alimentação. Então, imagina, vai ser o... o paraíso do motociclista lá em Condor, sexto motor rock Condor, em Condor de Rio Grande do Sul, certo? Então, nunca deixe de conferir essa data. Então, dias 13 e 14 de novembro, tá? E aqui, pra encerrar nosso programa de hoje, a soma de uma guitarrinha, ó. Traz o motivacional do dia, vamos lá. Hoje é com o Steve Jobs, tá? O grande mestre aí da... da Apple, a empresa Apple. Ó, vamos lá. O que ele nos traz aí pra nós, aqui, ó. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Olha só que bacana, tá? Repetido, Steve Jobs, tá? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir, tá? Certo? Nunca desiste do seu sonho, pessoal. Nunca desiste do seu sonho, tá? Se não tem o sonho da casa própria, se não tem o sonho de ir casar, só quer casar, hein, tá? Eu vou ter um carro, eu vou ter uma moto, se é motociclista, nunca desista dele, tá? Que é um pedaço do seu futuro que deixa de existir, tá? Eu sou um que não desiste do motociclismo nunca. O pessoal que me conhece aí sabe como é que é a minha sequência. Estou há 11 anos nessa, tá? Sei que tem gente que tem mais anos que eu aí, tá? Tem gente que está há 40 anos aí, já está aposentado, né? Agora está vivendo a vida mesmo, né? É o dinheiro da aposentadoria, vai viajar, demora com a esposa, com os filhos, com os netos, né? Isso é bacana, tá? Então, é com essa mensagem de hoje, nesse vídeo de óbvio, que eu me despeço de vocês, tá? Desejo a todos uma excelente quarta-feira. Quero mandar um abraço para o amigo Adriano, Pirico, para o Bruno, para o Gilmar, que vão me encontrar com eles hoje à tarde, a gente vai conversar bacana. E dia à noite, na sede do Motoclube, vocês vão ter uma rodada NX. Isso, isso mesmo, terminando o Motoclube lá, na sede do Farisouls, tá? No Motoclube Farisouls, aqui em Santa Maria. Um forte abraço a todos os membros aí do Motoclube Farisouls, tá? Eu carrego sempre o meu coração aí, tá? Felicidade para todo mundo. Um ótimo dia a todos, aos irmãos e irmãs motos que estão me assistindo, no Brasil e no mundo, tá? E esse foi o nosso Alvorada Estradeira. Lembrando que amanhã eu vou falar da Honda, tá? Hoje eu falei de Amarra, amanhã eu vou falar da Honda, certo? Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, correto? Um forte abraço a todos e até amanhã.